O braço dessa viola, meu peito chora, vai chorar No fogo de uma paixão, o meu coração tá desesperado É triste viver no mundo, amando e não ser amado Eu não sou um vagabundo, sei que sou um pobre coitado Eu também sou gente, sou filho de Deus Eu também sou gente, sou homem comum Não encontro amor que me dê valor de jeito nenhum Chora, valeu! Eu também sou gente, sou homem comum Sei que não vou encontrar alguém pra amar como eu sozinho Eu ainda não conheço o que é felicidade É só a dor da saudade, em meu peito fez um limite Eu também sou gente, sou filho de Deus Eu também sou gente, sou homem comum Eu também sou gente, sou homem comum Não encontro amor que me dê valor de jeito nenhum Não encontro amor que me dê valor de jeito nenhum Eu também sou gente, sou homem comum 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 Eu também sou gente, sou homem comum